Olá pessoal, é isso aí, de volta no nosso Novembro Azul agora, olha só que beleza, show de bola. Este é mais um Fala Garão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Meu convidado de hoje é o César Braga, o César é o seguinte, ele é formado lá na Exalc, nasceu em Bebedouro, então é meio que, aqui é paulista mesmo, formado lá na Exalc, estudou junto com o meu amigo Rafael Zonzini, fala Rafa, tá bom querido, conhece o Scott, Scott, tudo de bom, ou seja, você vê que eu tô em casa aqui hoje, porque o cara é, ele é amigo de todos os meus amigos. Então César, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, eu sei que você andou por um monte de multinacional importante, e, enfim, nós vamos falar dessa carreira sua daqui a pouco, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Carlão, eu que agradeço pela oportunidade, uma grande satisfação estar aqui falando contigo, admiro o seu trabalho aí de longa data, só ouço o elogio sobre você, então é uma grande satisfação, obrigado pela oportunidade e pelo convite aí. E bom demais, ó, você sabe que ontem nós estreamos aqui o Outubro, nós encerramos o Outubro Rosa, aí viemos pro Novembro Azul, mas fizemos uma transição aqui com uma entrevista bárbara com a Flávia Ramos, que é uma pessoa fora de série, todo o pessoal que mexe com liderança aí, você que precisa conhecê-la, a gente vai colocar vocês em contato, e estamos estreando no Outubro Rosa. Agora, Outubro Rosa, eu sei que, Outubro Rosa, nós estamos estreando no Novembro Azul, por isso que eu botei essa camiseta azul aqui, aliás, com a logomarca aqui da DSM, meus grandes amigos, lá quero mandar um abraço pro Juliano Sabela, pro Ariel, enfim, pra todo o time lá, pro Fábio que tá chegando lá, estamos de casa de chefe novo na DSM, obrigado, viu, César, eu queria que você, já pra começar, eu sei que você é novinho ainda, irritantemente, parece que vai fazer 40 anos ainda, então eu vou te perguntar o seguinte, você não fez os exames ainda, né? Eu quero não, ainda não, mas completo 40 anos agora, né, então no próximo episódio que a gente falar, a gente fala com propriedade sobre isso. Maravilha, então se cuida, viu, cara, porque saúde é uma só, viu, a gente precisa se cuidar demais. Olha, eu falei aí que você é amigo de todos os meus amigos, que você estudou na Exato, que você trabalhou na Monsanto, você trabalhou no Rabobank, na FMC, e agora seu negócio é recrutamento, gestão, então é o seguinte, corrija tudo que eu falei, coloca aí, explica direito, fala um pouquinho quem é você, aqui pro pessoal que não perde nenhum, fala, Carlão, o povo gosta disso, tio, o povo quer saber de onde veio meus entrevistados, então corrija o que eu falei aí, bota o pingo nos is. Combinado. Carlão, na verdade, eu sou natural de bebedouro, como você comentou, né, sou neto de agricultor, pecuarista, e a paixão pelo agro começou ainda na infância, adolescência, apesar de meus pais serem dentistas, tanto meu pai como a minha mãe, eu nunca quis seguir a carreira deles, eu não sei se eles são bravos com isso até hoje, mas acho que não, e eu nunca tive dúvidas de agronomia, né, fui pra Piracicaba, passei lá cinco anos, conheci o Scott lá em Vendedor, estudei na escola da Dona Elid, esposa dele, e depois desse tempo de ex-alp lá em Piracicaba, eu iniciei minha trajetória como estagiário na Monsanto, lá em São Paulo, no marketing, fui efetivado e fui pro Rio Grande do Sul trabalhar, nunca tinha pisado em solo gaúcho, e foi uma satisfação enorme pessoal e profissionalmente, né, início de carreira a gente tá uma esponja, né, aprendendo, absorvendo conhecimento, e pude trabalhar lá por dois anos numa região de cooperativismo muito forte, né, de pequenos produtores, bacia leiteira muito forte, foram dois anos lá de muito aprendizado, na época conheci a minha atual esposa, né, acabei casando com uma gaúcha e mantenho aí o hábito de duas ou três vezes ir lá tomar um belo chimarrão e assar uma carne no espeto, como é o costume lá, diferente da gente, que é da grelha, né? E onde que ela é? Qual a cidade? Eles estão de São Valério do Sul, que é uma cidade próxima a Santo Augusto, lá nas missões. Ah, que maravilha! Eu estive lá agora, esse ano, né, antes da pandemia, eu estive lá na nossa Expo Direto Cotrijal, enfim, foi bacana, região super bacana, fiz até um falagardão especial lá nas missões, foi bem bacana. Eu participei da Feira da Cotrijal por dois anos, quando eu morei lá, montando stand, participando da feira, foi muito bacana. Depois disso, eu volto para São Paulo, Carlão, pela Monsanto ainda, para trabalhar com algodão transgênico, na época foi o primeiro evento de transgenia liberado no Brasil, era uma função de back-office, tá? Então, eu trabalhava dando suporte aos gerentes de contas do Mato Grosso. Então, eu pude conhecer um pouco do Mato Grosso, mesmo que dentro do escritório, com algumas interações pessoais lá no Mato Grosso, mas foi uma primeira oportunidade. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer o grande produtor, como é que as negociações com esse tipo de cliente funcionavam, e também sentir que o meu negócio não era back-office. Eu gosto do front, de estar com o cliente, de estar com as pessoas, de negociar daquele frio na barriga, da entrega da meta, da negociação. E consegui uma oportunidade através de um amigo no Banco Rabobank, foi uma experiência super bacana, mercado financeiro, no agro. Fui morar em Brasília, depois morei em Barredas por dois anos também, conheci toda aquela região, sul do Piauí, Tocantins, na época, o banco estava avaliando a abertura de uma agência lá, e eu pude ajudar no trabalho de mapeamento lá dentro do Piauí, Tocantins. E essa entrada, vamos dizer assim, no mundo de finanças, me possibilitou um convite da FMC para trabalhar na área de crédito e recebimento de operações, barter, onde eu trabalhei por três anos. Pude conhecer o setor sucro energético nessa ocasião, vim para Campinas, onde eu moro até hoje, e depois voltei para o algodão por dois anos, que a turma brinca que o cara sai do algodão, mas o algodão não sai dele. Então, o algodão me puxou de volta. 2014, 2013, trabalhei com a carteira de crédito, cobrança em algodão. E, poxa, Carlão, um sonho antigo, uma vontade antiga, um processo de decisão de alguns anos, me levaram a sair da FMC para entrar na Hub Talent. Da onde a Hub surge na vida do César? Eu tinha amigos antigos que trabalhavam recrutando em outras consultorias e recrutavam no agronegócio também. E sentiam dificuldade, vamos dizer assim, de entender essa junção de características do agro. O sul, que é diferente do centro-oeste, o algodão é diferente da soja, que é diferente da cana, a troca, o recebimento, a venda direta, a venda via distribuição. E entender essa complexidade das empresas, e consequentemente das vagas, das demandas de contratação. E também avaliando, entrevistando candidatos, essa complexidade que meus atuais sócios sentiam, eu sentia na outra ponta também, Carlão, enquanto profissional. Eu era abordado por algumas oportunidades, e eu sentia uma dificuldade do entrevistador em entender, vamos dizer assim, a trajetória, como é que as coisas se conectavam. E tudo isso aí, um processo de alguns anos de decisão, culminado com a minha saída da FMC e entrada na Hub, isso foi em janeiro de 2015. Então, há quase seis anos, a gente vem recrutando 100% do nosso tempo dedicado ao recrutamento de profissionais dentro do agronegócio. Nós atuamos em outros segmentos também, Carlão, a Hub Talent não trabalha só com agronegócio, eu cuido dessa área, somos em seis pessoas aqui dentro da nossa equipe de agro, mas temos equipes em bens de consumo, varejo, mercado financeiro, tecnologia, temos escritórios em Rio, São Paulo, Campinas, mas a nossa dedicação em 95% do meu tempo é trabalhando para as empresas do agronegócio, que é a minha grande paixão, sabe, Carlão? Diversas pessoas me perguntam, poxa, mas você saiu do agro? E, na verdade, eu respiro o agro o dia inteiro, Carlão. Quando eu estou com um cliente, quando eu estou entrevistando, conversando com amigos, então é uma forma diferente, talvez menos usual de atuar no agro. E, poxa, é a paixão da minha vida, uma dedicação aí de uma vida e vai seguir assim. Ô César, dentro do agronegócio, por tudo que ele significa do ponto de vista econômico para o Brasil, praticamente um terço do PIB brasileiro é agronegócio, enfim, as exportações, enfim, por tudo que a gente que está no agro já conhece, enfim, o pessoal que assiste aqui, o Fala Carnal conhece tudo isso muito bem. E, mas o agro, ele é um mundo de, vamos dizer assim, de fotografias muito distintas, né? Eu também ando muito pelo Brasil e é muito comum a gente ver do lado direito da estrada uma fazenda top de linha, toda tecnológica, e do lado esquerdo uma outra fazenda abandonada, enfim, pasto degradado. Há muito por fazer e eu vejo nisso uma grande oportunidade. E eu queria saber, na sua área, em que estágio que está o mundo, os seus clientes nessa área, como é que estão? Estão avançados, aprendendo? Como é que, me fala um pouquinho como é que é a foto. Legal, Carlão. Poxa, você comentou uma grande verdade, né? E isso se aplica para toda a cadeia do agro, na minha visão, tá? Nas empresas, inclusive, né? O que eu vejo... A gente fala de um processo de profissionalização no agro há muitos anos, né, Carlão? Mais de década que a gente ouve isso, né? É uma grande verdade, na minha visão. E eu fico muito feliz, foi uma grande surpresa quando a gente criou a área de agro aqui na Hub. Nós temos muita demanda de grupos agropecuários, de produção mesmo, grupos familiares, inclusive, demandando um processo seletivo mais abrangente, né? Com metodologias diferentes das que eles estão acostumados a usar. E expandindo um pouco aquele campo de contato ou de busca que o agro naturalmente tem de indicações, né? É um segmento que conhece, se conhece demais. Nós mesmos aqui conversando, achamos meia dúzia de amigos em comum. Então, tem muito da indicação, né? E, inevitavelmente, isso fica um pouco restrito ao campo de contato que aquela pessoa, que aquela empresa tem. Então, eu vejo quando um grupo nos contrata para trabalhar, ele já está olhando diferente para aquilo. Poxa, eu quero alguém que não está num lugar óbvio que eu conheça ou que alguém possa me indicar. E foi uma surpresa. Nós trabalhamos com diversos grupos agrícolas familiares. Obviamente, acaba sendo uma posição de uma gerência financeira, de uma gerência de fazenda, né? De uma coordenação de manutenção ou numa gerência geral. Também já trabalhamos algumas. Eu vejo que isso é um processo que vem acontecendo. Ele não para, ele vem ficando mais intenso, tá? Um pouco comparando com outros segmentos de mercado, Carlão. E aí, eu tive mais visibilidade disso quando eu entrei na Hub, né? Através das outras áreas nossas, a gente sente um pouco mais isso. Eu vejo que o agro tem uma estrada para percorrer ainda, tá? Comparando com alguns outros segmentos. Mas é um pouco da marcha de cada segmento e cada vez isso está mais forte, tá? Não existe mais aquela coisa, ah, essa empresa não contrata recrutamento especializado. Não, não existe mais isso. E a cada dia isso cai mais por terra, tá? Deixa eu te falar, eu sou dono de uma loja agropecuária, de uma rede de revendas, por exemplo. Ou quero, enfim, tenho 10 fazendas e eu quero contratar mão de obra para as 10 fazendas. O negócio de vocês é contratar de um em um? Ou vocês contratam muita gente quando uma demanda maior ou uma indústria? Como é que, ou uma cooperativa, como é que é o jeitão de trabalhar desse segmento agronegócio dentro da Hub Talent? Perfeito. Bom, nós temos duas empresas na Hub, tá? Dentro do nosso grupo. A Hub Talent trabalha posições executivas, né? Vamos dizer assim. E nós temos a Hub on Demand que trabalha projetos de programas de trainee, estágio ou projetos de volume, tá? Então, nós sempre vamos analisar a demanda do cliente, qual que é a dor, qual que é a necessidade naquele momento. E trazer a melhor solução. Então, por exemplo, nós fizemos recentemente no início do ano, para uma grande indústria química do agro, um projeto que eram mais de 50 posições, tá? Aí tinha um pouco de tudo. Área comercial, posições técnicas de pesquisa, desenvolvimento de mercado, por exemplo. Algumas posições administrativas. E pela complexidade do volume e do cronograma, a gente plugou, ou quem conduziu esse projeto foi a Hub on Demand. Obviamente que na nossa cozinha, dentro de casa, a gente aporta todo o conhecimento que a gente tem dentro de casa. Mas a gente consegue propor soluções nos dois segmentos, tá, Carlão? Então, na Hub Talent a gente trabalha, como é que eu posso te dizer, 10, 15 posições em um cliente específico, em um momento, a gente toca com tranquilidade, tá? Vai depender de cada caso, tá? Cada caso a gente estuda e propõe uma solução adequada. Seja um executivo para uma presidência ou 40 posições para a abertura de uma nova fábrica, por exemplo. A gente consegue atuar nessas duas problemáticas, do Oiapoque ao Chuí, de Uruguaiana até Balsas no Maranhão. A gente já se aventura no dia a dia, em tudo que tem no meio. E o bom disso tudo é que você conhece, você já pisou nesses lugares tudo, você já sabe direitinho como é que funciona, né, César? Carlão, você sabe que é curioso isso, né, quando a gente tá... Eu brinco que se alguém disser que conhece o agronegócio todo, é uma grande mentira, porque cada dia a gente aprende uma coisa nova, um subsegmento novo. Poxa, vamos trabalhar equipamentos para a pecuária leiteira, que a gente já trabalhou, por exemplo. É muito diferente de trabalhar com uma grande trading no Mato Grosso, né? Então, cada dia a gente aprende uma coisa nova. E o que eu gosto também, nós temos uma equipe diversa aqui que trabalha comigo, tá? Aproveitar e mandar um beijo para eles aí, que a gente não faz nada sozinho, né, Carlão? Com certeza. Então, por exemplo, na nossa equipe, nós temos a Gemili, que trabalhou em um grande frigorífico recrutando para operações de confinamento, por exemplo. Então, quando a gente fala de São Félix do Xingu, ou do Alto Araguaia, ou do Cacoal, enfim, existe também esse conhecimento. Temos a Carol, que traz uma experiência, já trabalhou em grupo agrícola, já morou no Mato Grosso, enfim. O Bruno, que é um engenheiro elétrico, a Elisa, a Camila, que são psicólogas, a Gemili também é. Então, é uma equipe diversa também, sabe, Carlão? Então, a gente consegue falar desde um gerente de fazenda, no aspecto mais técnico, até um gerente ou um diretor de RH falando dos subsistemas de RH, sabe? De um jurídico, a gente consegue falar, de um CFO para uma empresa, ou um gerente financeiro para um grupo agrícola familiar de Rio Verde, por exemplo, que a gente fez trabalho também. Ô, César, deixa eu te falar. Infelizmente, eu tenho que te informar que o nosso tempo já acabou, esgotou, conversa boa, passa rapidinho. Eu queria saber, agora me deu uma curiosidade, assim, para a gente encerrar essa conversa, eu queria entender o seguinte, nesses, já lá se vão quase oito meses de vida diferente, nova, vida aqui pelo Zoom, né? Todo mundo meio que, todo mundo em casa. Como é que vocês estão tocando o negócio? Como é que vocês recrutam aí? Porque recrutar sempre me lembra olhar nos olhos, perceber como é que está as coisas, as pessoas, a tecnologia está mais ajudando, mais atrapalhando, como é que vocês se reinventaram nessa conversa toda aí? Ô, Carlão, falando dos processos seletivos, já tem muito tempo que ele acontece bastante online, né? Pelas distâncias geográficas aí que o profissional do agro está, a gente sempre usou muito telefone e vídeo nas entrevistas, né? Então, acho que a gente vai calibrando, né? Treinando esse olhar aí através do vídeo. E como a decisão final e as entrevistas no cliente, elas acontecem, tem uma fase presencial, tá? Tivemos contratações 100% online nesse período, mas via de regra sempre existe a fase presencial. Então, como o meio do processo funciona super bem, obviamente, né? A gente, processos seletivos em São Paulo ou Campinas, a gente priorizava as entrevistas presenciais. Mas, quando não dá, a gente não faz, né, Carlão? O que a gente sente muito falta é da troca do dia a dia da equipe, né? Quando a gente está numa mesma sala, trabalhando, você aprende com o que o outro está falando, você ajuda o outro ouvindo uma conversa, né? Isso é uma perda grande, mas a gente aprendeu a fazer isso com reuniões mais frequentes para que essa troca das problemáticas aconteça. O maior impacto que a gente sente, Carlão, são nas visitas com os clientes, sabe? Aquela visita de prospecção, aquela visita de você se apresentar, mostrar o seu serviço, né? E o RH e as empresas todas se voltaram muito para as medidas que foram tomadas, né? Nos diversos aspectos aí na produção, na indústria, né? Mas a gente sempre aprende muito, né, Carlão? Acho que no aspecto pessoal, familiar, também muito, né? A gente vem num piloto automático, às vezes, muito frenético de trabalho, economia acelerada e uma freada forte, como a gente tomou, acho que faz a gente repensar algumas coisas aí. Então, mano, dá uma arrumada na carga. Que nem diz o outro, dois peitos, dois pés no peito, né, Carlão? Foi uma freada meio forte, né? É isso aí. Ô, César, obrigado pela sua presença aqui, viu? Pessoal, eu quero lembrar vocês que a nossa revista aqui, AgroRevenda, edição número 85, que está trazendo na capa aqui um raio-x do Grupo Alvorada. Está muito legal. E quero mandar um abraço para o meu amigo Férenson Vier, que passou um susto danado. Ficou, você sabe que o Férenson ficou 10 dias lá no Einstein, entubado por conta do coronavírus, por conta do Covid. Então, você vê que a vida, gente, é um sopro. Então, vamos cuidar da vida. Fica essa mensagem aqui nesse novembro azul para você que está acima dos 40 anos. Não é o caso aqui ainda do César, mas ano que vem ele volta aqui para falar como é que foi. Ó, tudo certo, gente. Se cuida, porque saúde só tem uma, viu? E saúde a gente costuma só dar valor para ela quando já perdeu. Ô, César, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. Um grande prazer. Vai ser um prazer. Tem vários assuntos que a gente pode desenvolver no futuro. Obrigado pela oportunidade. Uma honra estar aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala, Carlão. Sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu recebi hoje aqui o César Braga. Ele é sócio e rede de agronegócio da Hub Talent. E olha só, começamos o mês de novembro a todo vapor. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve aí no nosso canal. Aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E ser informado quando a gente vai fazer vídeos tão bons quanto esse aqui com o César Braga. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri